Eu pedi a Deus, eu pedi a Deus para retirar os meus vícios e Deus disse não, eles não são para eu tirar, mas para você desistir deles, eu pedi a Deus para completar meu corpo e Deus disse não, seu espírito é completo, seu corpo é apenas temporário, eu pedi a Deus para me dar paciência e Deus disse não, paciência é um subproduto das tribulações, ela não é dada, é aprendida, eu pedi a Deus para me dar felicidade e Deus disse não, eu dou bênçãos, felicidade depende de você, então eu pedi a Deus para me livrar da dor, e Deus disse não, sofrer te leva para longe do mundo e te traz para perto de mim, eu pedi a Deus para fazer meu espírito crescer e Deus disse não, você deve crescer em si próprio, mas eu te podarei para que dês frutos, eu pedi a Deus todas as coisas que me fariam apreciar e Deus novamente disse não, eu te darei a vida para que você aprecie todas as coisas, eu pedi a Deus para me ajudar para amar os outros como ele me ama, e Deus disse ah, finalmente você entendeu a ideia este dia é seu, não o lance fora, não esqueça que Deus te ama, Deus vai te abençoar sempre para o mundo, para o mundo você pode ser uma pessoa, mas para uma pessoa você pode ser o mundo, não julgue para não ser julgado entenda o que ocorre ao teu redor, e assim será abençoado e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto